Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A quem tá falando é o Pati, falei pra câmera errada, tô com duas Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, uma gameplay de Rainbow Six Mobile Sim, uma gameplay O pessoal do Ubisoft me mandou esse B-Roll Exclusivo, acessão Em qualidade altíssima, e é uma gameplay A gente vai poder olhar os detalhes, eles pedem pra esse vídeo Ser editado antes de ir pro ar, então tá aqui Tô editando, tô comentando pra vocês, você é editar? Talvez seja editar, eu não sei Mas vamos pra cima Começa com um trechinho de defesa Mano, fica até o final, porque no final Tem o Sledge e a Ibana E aí é a hora que o bagulho fica mais louco E eu sei alguns detalhezinhos pra contar pra vocês aí Da minha entrevista também, trazendo pra gameplay, vambora Vamos ver a gameplay de Jagger, Jagger Eu não sei como é que eu falava, mas eu sei que eu falava errado nessa vida Mas enfim, vambora, começa o round, mano Primeiro de tudo, acho que é da hora a gente ter uma Bela noção de interface, interface Mano, bem carregada, né? Mas não tem como Não ser, Rainbow Six é Um jogo muito detalhista, então precisaria Ser bem carregada a interface mesmo A gente já consegue ver os primeiros operadores Ali em cima Lembrando que essa não é a qualidade final Foi capturado em 1080p e esse é um Pré-alpha, ou seja, não é a versão Nem que a gente vai jogar, né? E beleza, começa ali já colocando um Razer, um Barbadwire, né? O arame farpado, reforçando Paredes, os detalhes realmente impressionam Um pouco, né? Quando a gente vê no mobile A gente faz a gente se questionar sobre O acesso, ali passou um dronezinho Ele dá aquele tirinho Uma bela mira, inclusive, uma mira legal E vamos lá, beleza Ele deita, se posiciona e abre as câmeras do mapa O mapa que a gente já tá ligado como é a fronteira A fronteira classicona, né? E parece ser a fronteira clássica, né, mano? Não parece ser a fronteira nova, não? Então, obviamente, eles devem estar um pouco adaptados Um pouco menores, enfim Já rolou uma kill ali em cima A gente percebe, mano, que o nome de um dos caras Ele que matou chama Dylan S10 Eu acredito que seja o modelo do celular, tá? Será que você tá falando do S10? Eu acho, porque tem um S20 também Não sei, devia ter gente jogando num... Assim, mano, nunca dá muito pra gente ter base Porque é que nem Cyberpunk, tá ligado? Cyberpunk, quando rolou a gameplay lá na E3 Era uma, tipo, uma big máquina Que normalmente a gente não tem em casa Então não dá pra saber, eles precisam fazer testes em vários celulares Não dá pra saber, não dá pra saber, mano Enfim, vambora Começou a açãozinha, pulou Beleza Isso aqui é um negócio legal de reparar Pra dar o lean, você percebe que você aperta o botão de ADS E joga pros lados, né? Pum, pum Outro detalhe Percebam essas bordinhas brancas aqui Tá vendo essa bordinha branca? Essa bordinha branca aqui eu quero que vocês percebam na mira Quando ele entrou no ADS, ó Ele vai entrar, ó E, ó Se ele ficar paradinho Essa bordinha... Ó, agora vamos ver se vai ter a bordinha, ó Ó Fez a quebradinha Puxou a mira com a bordinha, ó Quando o cara passa em cima da bordinha Dentro da bordinha, ó Vocês viram que, mano Isso aqui é aquele efeito que eu falei pra vocês Quando você sabe de onde um cara vai vir Você abre a sua mira Você coloca esse modo foco, né? Foi assim que o Justin falou pra mim Tipo um focus mode E aí você entra numa auto-mira Eu percebi Pra mim isso é o melhor dessa gameplay De todas pra mostrar Principalmente na do Sledge, no final É como funciona isso Essa bolinha branca Se você ficar parado, ela diminui E se o cara tá dentro dessa bolinha branca Ela enche uma barra ao redor da mira E eu acho que isso aí gruda no maluco Tá ligado? Se ela enche Então existe uma questão de preparo Existe uma questão de tempo E o primeiro tiro dessa mira Ela não me parece que é Cravada Tá ligado? Então... Mano, eu acho bem legal É a gameplay é cortada mesmo, tá? Tipo, não foi eu que pulei nada não A gameplay dá esse corte mesmo Então eu acho bem legal A gente prestar atenção Principalmente nisso Porque tem alguns momentos Que ele vai entrar no ADS Da arma, né? O M-Downsider Ele vai entrar na mira E não vai ter essa bordinha Porque eu acho que é quando você tá Com a mira aberta E a hora que você tá com ela Você entra nesse meio que modo foco O ponto é Eu não sei como ativo é isso Eu não sei se só de entrar no ADS Andando Eu não sei, mano Não ficou claro pra mim A gente tá vendo a colocação De câmeras da Valk Um pouquinho mais da circulação do mapa O mapa me parece um pouco menor Ele dá um tapa Esse aí é uma boa trocação Da gente ver também, tá? Essa trocação da Valk Por quê? Porque muitos de nós perceberam Eu comentei isso lá no vídeo Que eu não sei se o jogo Estava single headshot Que é aquele Um tiro na cabeça mata Talvez precisasse de mais tiros Queria que vocês prestassem Atenção em outra coisa Aqui embaixo dá pra ver O colete da Valk Que é duas barrinhas, né? Então duas de quatro A hora que ele vai ter a trocação Com o maluco Aí, ó Aparece um símbolo De que quebrou o colete No meio da tela Então sim Tem um colete Eu não sei se é single headshot Mas aí, mano E bem nessa aqui O jogo dá uma travadinha Vocês viram que raiva, velho? Mas observem a vida da Valk Na hora que rola a trocação, tá? Ó Mano, desce muito rápido, mano Desce muito rápido Eu não sei se aquilo ali É o equivalente a três tiros na cabeça Ou tipo, é um tiro que dá as barras Eu não sei Mas, mano Desce muito rápido Os 150 de vida E a barra Enquanto ele só quebra a armadura do cara Enfim É... Difícil saber, né? De novo Vemos aí o mapa A fronteira clássica Me parece reduzida Então me parece que as paredes são menores Parece que o chão é menor Tudo é menor O que eu gosto Particularmente, tá? O mapa mais compacto Eu acho que o Rainbow Six O mapa muito grande Acaba sendo uma Uma característica muito Do... 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 Aí rolou as marcações de drone E tudo mais E Sled Essa gameplay é muito legal de ver Essa é da Ibana no final São muito legais de ver, tá? Por que que é muito legal de ver? Bom, beleza Primeiro de tudo O Sled dá uma... Ó, olha a mirinha Tá vendo as bordinhas brancas? Como ficou na COG? Fica com a bordinha branca Aí ele dá essa amarretada Ela falha Sled Hammer Ele ganha ponto Mas ele não quebra a parede Engraçado, né? Deve ser algum bug Enfim Quebrou Abriu a barricada Pulou Ó Tá sem a barrinha Cês viram, ó E cês veem como Quando ele tá sem a barrinha Ele vai... Presta atenção, mano Que ele vai tipo... Ele vai dando... O recolho da arma Vai tirando a mira do adversário Ó, sem a barrinha Ó, ó E ele meio que vai ajustando a mira Vamos tentar mais uma vez Eu quero agora prestar atenção Nesse botão aqui, ó Ó, ó No botão Aqui, ó Ele ajeita a mira No botão de tiro, né? Então ele dá ajeitadinho Da mira Ele segura o botão de tiro E ele vai ajeitando Que, enfim Que é o jeito mais padronzeiro De jogar mesmo Aí tem que dar uma marritada Então, aí é engraçado O cara tá morto Mas apareceu downed, né? Derrubado Eu não tô... Eu não acho Talvez nessa versão Pelo menos da pré-beta Não tinha o deitar ainda Não tinha o levantar Aí entrou a barrinha, ó Entrou a barrinha Tá vendo as bordinhas brancas Aqui, ó Entra as bordinhas brancas E aí eu queria só entender Como que ativa Eu não consegui Identificar nada visualmente Pelo menos pelas gameplays Que mostra o que... Ó, aí cê viu Sem a barrinha Então o tiro livre Eu não sei, mano Eu não sei Tem alguma coisa Eu não sei se é a intensidade Do botão Que você pressiona a mira Eu não sei Tem alguma coisa Que ativa a barrinha branca E a barrinha branca É essa barrinha de foco E se você... Beleza, o primeiro Um, dois tiros Dessa barrinha Eu acho que é livre Mas depois que essa barrinha Fica ao redor do cara Ela dá uma puxada Pro cara Ela dá uma travada Cês viram pelo sled ali, né? A gente vai ver A gente vai ter mais chances De ver agora Umas trocações de tiro Com e sem a barrinha aí Ó, se não me engano A gameplay acaba aqui Eu não lembro se ela vai até o final Ó, sem a barrinha de novo Tá vendo, ó? Tá sem a barrinha, mano Por que que tá sem a barrinha? Eu não vejo um... 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 Um cooldown da... Eu não vejo, mano Não vejo Ó, agora tá com a barrinha Ó Dá pra entender? Não dá, mano Ele tava lá desse E a barrinha simplesmente entrou Ó, e faz um... Deu pra ouvir? Vou até aumentar o volume aqui, ó Escuta quando ele muda o lado Ele troca o lado A borda branca entra E faz um... Ó, vou ficar em silêncio, tá? Vê assim Esse... Ativa a barrinha do foco A barrinha do foco Quando você fica parada Ela diminui E agora nesse ataque da Ibana A gente vai ver essa barrinha em ação mesmo Porque vocês viram que a gameplay ali Puxou um pouco Quando ele tentou controlar O recoil Sem a barrinha Sem as bordinhas Então agora a gente vai conseguir ver aí Uma trocação legal, ó Ele dá uns tiros livres Aí ele joga uma flash Ele recarrega E aí ele puxa com a barrinha Não sei por que ele tá com a barrinha Beleza? Ele dá uns tirinhos de Ibana Dá pra gente dar uma boa observada na Ibana também Como ela funciona Olha o tamanho do buraco Que a Ibana faz na parede Ele acertou uns tiros no colete Fez um... Vocês viram? Um barulho de bala no colete Puxou a barrinha Com a barrinha de foco O tiro dele vara a perna do cara Não sei se é padrão Não sei se é pra ser assim Não dá pra entender Quer dizer Não tem Friendly Fire? Será no mobile? Ou será que de novo era necessário? Não dá pra saber, né, mano? Ó, barrinha de novo de foco Aí não pegou em ninguém Só que agora vai, ó Ó Ó, agora presta bem atenção Tá, ó A caveira tá ali Ele puxa a barrinha Ó Vocês viram que dá uma puxada E fica muito fixo no cara A gameplay acaba aqui Tá, ali é meu limite Tudo que eu posso mostrar Ó Recarregou Não sei, mano Não sei dizer Não sei dizer Não dá pra ver Não sei se ele matou Por causa do headshot Não dá pra dizer Porque, mano Pega uma rajadona Ó Puxou Barrinha Ó, tá vendo isso aqui, ó Agora a bolinha do meio Ela meio que enche Conforme o cara tá no meio Então, mano Talvez a mina só grude Quando isso aqui Ou seja Esse primeiro tiro A mira dele tá open Tá livre Esse segundo tiro Quebra a placa E aí, ó Pega um tiro na cara do maluco E o cara morre Troca aí o símbolozinho Do escudinho quebrando Por uma caveirinha Mano Muito detalhe pra ver Dá a marcaçãozinha, né O xzinho vermelho na mira Que o marcada Nenhuma sinalização De se foi ou não Headshot Difícil, mano Mas eu preciso ser honesto Pra vocês Me empolga muito Ver essa gameplay Independente do que for Eu gosto de principalmente Notar as diferenças Entre esse jogo O mobile e o SID Tá Porque no final das contas Eu não queria um SID no mobile Eu queria um Rainbow Six mobile E eu acho que, mano Me parece Que a receita Tá indo pro caminho certo Enfim Não sei o que vocês acham Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer mais uma vez A Ubisoft Por toda a estrutura E a ajuda Dada pra essa cobertura Então, pô Tive a oportunidade De falar com o Justin Pra tirar dúvidas Inclusive, eu não sei Se já saiu no canal do Ubisoft Tá pra sair A minha entrevista E, mano E aqui a gameplay O B-Rozinho Ai, cara Tá em breve O pessoal perguntou Muitas datas Nas próximas semanas Eles falam que vai ter o beta Você já pode se cadastrar Pra testar E eu espero que vocês Se cadastrem Pra gente jogar juntinho Mano Que vai ser da hora demais Você é louco O Delizinho tá hypadíssimo também Mano, Zé, nós Tamo junto Um beijo Até a próxima Mano Quantas dúvidas E tchau